Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Como estão as coisas com seu parceiro no crime? Regra dos cinco segundos. Isso é um casamento por conveniência. Eu quero o divórcio e eu fico com as crianças. Tá brincando comigo? O quê? Isso é difícil! E era aqui pra tentar me vencer? Ainda é essa. Não estão se divertindo! Tem uma última coisa que deveria saber. Confiar em ladrões pode ser perigoso. Ah, mas que merda!